Para a proteção de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência no Carnaval, os Ministérios dos Direitos Humanos e do Turismo, em parceria com a Embratur, lançaram uma campanha. É o bloco do Disque 100. O Carnaval retorna às avenidas do Brasil após dois anos de restrições por conta da pandemia da Covid-19. Este ano, segundo o Ministério do Turismo, a festa deve movimentar cerca de 46 milhões de pessoas, incluindo aí os estrangeiros, nos principais destinos carnavalescos do país. E é com o tema Alegria é um Direito Fundamental que o governo federal abre a campanha deste ano. Essa campanha é uma retomada também do Disque 100 como um canal efetivamente de denúncia de violações de direitos humanos, mas também um canal de orientação para que a população tenha esse momento de alegria de forma mais segura. O bloco do Disque 100 vai estar nas ruas para defesa e proteção especial de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Qualquer pessoa que sentir violentada em seus direitos pode acionar a central para denúncias 24 horas por dia. E essa denúncia pode vir também de terceiros, caso você presencie qualquer tipo de violação de direitos humanos, seja por brasileiros ou estrangeiros. Venha para o Brasil, então todo o material do Brasil que fala de alegria vem com o Disque 100 para que as pessoas que possam, nesse momento de festa, se sentirem violentadas, possam ter a quem denunciar. Me sinto segura em saber que existe um número de Disque denúncias assim, caso eu me sinta assediada ou não me sinta bem em algum ambiente, principalmente em ambiente carnavalesco.